Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um novo dia, é isso mesmo, feliz ano novo pra todo mundo! Sejam muito bem-vindos a 2017, primeiramente eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero falar um pouquinho sobre 2016, foi um ano muito, muito especial pra mim, cheio de conquistas e de coisas novas. No começo do ano eu acabei me mudando, eu saí da casa dos meus pais, hoje moro com a minha namorada, é um apartamento que a gente aluga, então tem um cantinho meu também, acho que foi uma das primeiras conquistas aí desse ano, vai fazer um ano aí já que estamos com esse apartamento. O meu canal do YouTube tinha 40 mil inscritos em janeiro, agora em dezembro pegou mais de 210 mil, né? Então começando janeiro de 2017 com mais de 210 mil inscritos aqui, vocês são incríveis, todo o carinho que vocês me deram durante esse ano foi sensacional. Consegui criar um quadro, criar não, né? Consegui adaptar um quadro bem famoso aí, trazer pro Brasil que é o 1 vs 5 e vocês gostaram, o canal tá crescendo, outra coisa que me deixou muito, muito feliz. Tenho muitos projetos legais agora pra 2016 pra trazer aqui pro canal, mas antes vamos falar um pouco mais sobre 2016. Foram dois splits incríveis do CBLOL, sabe? Com o final presencial onde eu conheci e consegui conversar com todos vocês que me acompanham. Todos não, né? Mas a maioria veio tirar foto, fala muito do carinho de vocês, as minhas streams, eu voltei pra Twitch, as minhas streams foram muito divertidas ao lado de vocês no ano de 2016. Sempre demonstrando todo o carinho, sempre falando o que vocês acham, dando aquele feedback que é maravilhoso de se ouvir. Tanto bom quanto negativo, é sempre muito legal tá melhorando pra criar ainda mais conteúdo de qualidade, né? Pra vocês. Foi um ano que eu fiz muita piada, né? Infelizmente pra vocês, eu fiz muita piada das transmissões oficiais. É uma coisa que eu vou dizer assim, já que não vai mudar pra 2017, as piadas vão continuar, você goste ou não. Tivemos a final do segundo split diretamente do ginásio do Ibirapuera, lotado, foi de novo uma experiência profissional maravilhosa pra mim. Fui conhecer Curitiba, o International Wedcard também, foi muito bacana lá presencialmente, poder ver o Brasil de novo indo pro Mundial. Fui pro Mundial pela primeira vez, acompanhei de perto o Mundial, os 15 dias em São Francisco, na fase de grupos. Conheci meus ídolos, tirei uma foto, conversei com o Doublelift, que pra mim foi um sonho alcançado. Vi o Faker, conversei, falei com ele de perto ali, só não consegui tirar uma foto com ele. Mas, sabe, vi toda essa galera que eu acompanho há muito tempo, conversei com uns casters gringos, que são super, super gente boa. Acho que foi um sonho sendo realizado pra mim. Depois voltei pra final do Mundial, consegui fazer presencialmente lá no Staples Center. Foi uma transmissão absurda, foi muito legal participar disso, tá lá ao vivo no Staples Center, conseguindo comentar e trazer uma experiência de mais uma final de Mundial pra vocês, em loco, depois de um show de apresentação absurda. Eu acho que... Eu acho que esse ano deixa a gente sem palavras pra tudo o que aconteceu. Tô com um cachorrinho, eu e a Ani, a gente pegou um Spitz alemão, bonitinho, também mais um membro da nossa família aí, o nosso filho, aquele do teu biririnho mesmo, teu cachorrinho por enquanto. Foi um ano de aprendizado e muitas conquistas que eu vou levar comigo pra sempre. E claro, vou buscar melhorar agora pra 2017, como eu já falei pra vocês. Tenho muitos projetos, muitas coisas novas e boas pra trazer aqui. Mas, esse vídeo foi feito pra vocês, não pra falar das coisas que eu passei durante esse ano. Esse vídeo foi feito pra agradecer vocês sobre tudo, tudo, tudo que vocês fizeram por mim em 2016. Seja assistindo a Minstream, seja mandando presente, seja dando um abraço, seja falando uma frase de carinho, seja dando um feedback até mesmo pra melhorar profissionalmente, assistindo o CBLOL, assistindo tudo que vocês podem proporcionar, sempre estando próximos aí, acompanhando os projetos. Vocês são claramente a razão da gente continuar fazendo isso, vocês são claramente o motivo que a gente busca realmente melhorar, fazer vocês sorrirem cada dia a mais. Então, acho que o principal do ano de 2016 foi isso, conseguir me conectar cada vez mais com vocês e estar sempre andando na mesma linha ali, conversando na mesma língua, que eu acho que é bem importante. Vocês gostam, eu gosto e a gente acaba se divertindo bastante juntos. É, 2016 foi um ano histórico aí, né? Muitas coisas inéditas aconteceram, não só na minha vida, como pra todo mundo que acompanha. Então, em 2017, eu só quero desejar um feliz ano novo pra todo mundo, muita paz, muita felicidade pra todos vocês. Que todos os sonhos que vocês esperam, vocês consigam alcançar. Trabalhem muito, que venha muito dinheiro, muita saúde, principalmente, que é muito importante. Aproveitem, passem esse ano ao lado das pessoas que vocês amam, ao lado das pessoas que fazem bem pra vocês. Cresçam cada vez mais, que eu sei que tá todo mundo acompanhando aí. Eu, do meu lado, vou buscar me esforçar e crescer cada dia a mais pra sempre trazer o melhor pra vocês. Feliz ano novo, feliz 2017 e vamos pra cima que esse ano tá só começando. Grande abraço, caro amigo Tichinha. Fui!